Nesse momento histórico é importante esse processo que estamos construindo no nosso campo popular, na via campesina, em torno dos movimentos do campo, uma luta contra o fascismo, nesse momento de retrocesso, de retirar de direitos, de repressão, que se aviziança nesse período eleitoral. E o movimento, junto com o MST, o movimento de atitude por barragem e outras organizações do campo político popular, estamos se fortalecendo nessa construção coletiva, na construção coletiva de fortalecer um coletivo LGBT no MST, um coletivo LGBT no movimento de atitude por barragem, e fazendo a aglutinação de alianças com outras organizações urbanas, sociais, que fazem o debate do sujeito para fazer esse enfrentamento social desse avanço do fascismo. E só junto, unido, fazendo um processo de estudo e de fortalecimento dessa classe para enfrentar esse fascismo. Nesse momento de luta e de resistência, o recado que a gente manda para os sujeitos que estão no acampamento, no assentamento, nas comunidades, nas periferias, é que se junte, se aproxime, possamos criar força. Nesse momento, quanto mais estivermos juntos, criar força e não se esconder, é ir para a rua. Ir para a rua e demonstrar que ainda somos resistentes, existimos, estamos aí na sociedade.